Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje nós vamos fazer um teste de uma máquina aqui para vocês, que é a Share Edition, conforme vocês pediram aqui no canal, né? Vamos colocar aqui, nós fizemos uma gameplay dela rodando Star Wars, né? Battlefront, e agora eu vou mostrar para vocês aqui diversas gameplays que vocês podem clicar na tela e olhar somente a gameplay que vocês quiserem ou simplesmente olhar o vídeo completo, tá? Então, vou deixar alguns segundos na tela aí, todos os testes que foram feitos nessa máquina, você pode clicar e pular para o seu jogo preferido e depois voltar e ir olhando se você não quiser esperar o vídeo, né? Mas você pode também olhar o vídeo completo e lembrando que o link dessa máquina está na descrição desse vídeo, você pode comprar essa máquina no site da ChipiArte que nós enviamos para todas as cidades do Brasil, ok? Então, vamos dar uma verificada aqui como estão as configurações do Mad Max, tá? Eu vou botar aqui em configurações, eu vou colocar aqui em gráficos, nós estamos jogando muito alta em Full HD, tá? Eu botei para o GeForce Experience, para mim ele tinha colocado em 2.5K, tá? Mas como que a nossa intenção é fazer gameplays em Full HD, nós vamos rodar em Full HD, ok? Então, vamos dar aqui um continuar e vamos fazer ali uma jogatina padrãozinha aqui para vocês, alguns minutinhos, para vocês saberem exatamente o que vocês estão levando para casa. Vale lembrar que nós estamos gravando a gameplay com o NVIDIA Shadowplay e o áudio também com o NVIDIA Shadowplay, né? Eu estava com um pequeno problema de sincronizar o áudio gravando pelo Audacity, né? Também não queria perder tempo, acabei gravando tudo pelo NVIDIA Shadowplay e o desempenho, né? Tem uma pequena queda de desempenho, você pode procurar aqui no canal por impacto do NVIDIA Shadowplay. Nós temos um teste onde a gente fez com a NVIDIA 360 e 2.980PI, para vocês saberem aí de casa exatamente qual é a perda de desempenho que teria quando você grava pelo NVIDIA Shadowplay e tal. O que eu posso lhes afirmar é que o NVIDIA Shadowplay é muito melhor do que muita placa de captura e melhor do que todos os softwares que tem hoje para fazer captura de gameplays, tá? Então é fácil, é rápido, você grava tudo muito fácil, né? Então a quantidade de frames eles estão vendo na tela, né? A temperatura da placa, o consumo da placa, a quantidade de frames, o consumo de processador, né? Então todos os dados estão aí na tela para vocês poderem verificar exatamente o desempenho dessa belezinha, tá galera? Vamos dar mais uma jogada. Vocês sabem que às vezes quando a gente está andando pelo mapa do Mad Max, costuma dar uma queda de frames, então é o que eu estou simulando aqui para vocês, né? Apenas andando pelo mapa e se a gente achar, obviamente, algumas pessoas a gente vai matar aqui no caminho, explodir alguns carros, né? Mas geralmente a queda de frames acontece quando a gente está simplesmente andando pelo mapa. Eu quero ir na direção daquele fogo. Eu poderia ir pela faixa, né? Mas, tá ligado? O cara que é semi-rui-rui, não vai lá para passar por aqui, meu pai. Mas quebrou o cara. Muito legal, é muito legal o meu ajudante. Ela está com dor, ela está com dor. Vamos deixar ele arrumar ali. Vamos deixar ele arrumar ali. Vamos entrar no carro de volta. O cara é muito bom o desempenho, né? Ele não tem uma quantidade de frames, ele nem está oscilando os frames, na verdade. Acho que foi 60 e pouquinhos, que foi a mínima. Na verdade, eu não estou cuidando. Eu olho para os frames quando dá algum tipo de queda, dá algum tipo de oscilaçãozinha na gameplay. Aí eu pego e dou uma verificada, tá? Nesse caso aqui, ele está super tranquilo. Ah, não vou falar com esse cara aí. Vou atropelar ele, se ele é... Ah, errei. Tem algum inimigo ali para não explodir ele. Vamos lá, ele dá uma explodidinha. Lindo, 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 lindo. Notaram que nem na hora da explosão não deu oscilação de frames, né? Então, realmente, mantendo um desempenho sensacional. Botando meu DMX, tudo no máximo, hein? Tem o HD, tá, galera? Vamos lá. Não bate. Caraca, eu senti que o pneu não estava pegando aderência e eu sabia que ia bater. Eu peguei e não bater, mas... Às vezes não dá, né, velho? Olha ali. Poxa! Aqui é legal porque ainda tem inimigo aqui, né? Aqui na... Nessa parte do meio. Oh, eu mirei nudes com o outro, cara. Caraca. Eu me morrendo em três já, cara. Toma! Era muito explosão. E manteve aí a quantidade de frames. Extremamente alta. Então, saiba se inscreve no canal para o YouTube. Você sabe que essa máquina aqui, com certeza, já vai gravar suas gameplays aí. O HD, Mad Max. E agora nós vamos gravar as outras gameplays, tá? Mas, manteve aqui um nível extremamente foda. Tá, galera? Então, vamos para a próxima gameplay. Obviamente, se você já curtiu o vídeo, já vai deixando seu like, já vai deixando seus comentários aí, tá? E vamos para a próxima gameplay. Valeu! Fala, pessoal. Vamos agora jogar um pouquinho de Dying Light, tá? Vou tentar fazer uma gameplay bem rápida para vocês de casa. Mostrando aqui, rodando na máquina Share Edition, tá? Então, estamos rodando aqui em Full HD. Estamos aqui com tela cheia ativa. E essa configuração acabou puxando assim, tá, pessoal? Então, eu vou... Na verdade, puxou em 2.5K. Eu só diminui a resolução e deixei as configurações como estavam, ok? Então, vamos ver como o jogo vai ficar, tá? Vale lembrar que eu botei todas as gameplays aqui para serem otimizadas com o GeForce Experience, tá? Então, como a NVIDIA tem um belo banco de dados, sabendo cada configuração como roda os jogos, eu boto lá para otimizar o jogo e o jogo sai com frames, geralmente, muito altos, tá? Então, só para lembrar isso para vocês. Então, vamos dar uma corrida aqui pela cidade, tá? Vamos sair correndo igual os loucos já de cara. 58 frames, mas vamos lá na parte do fogo. Vamos matar alguns zumbis, né? Deu uma queda para 49 agora ali. E, geralmente, se a gente olhar para cima, ó, vai a 100 frames, tá, galera? Então, por isso que sempre quando eu faço as minhas comparações de placas, a gente anda assim, olhando mais para baixo, tá? Pois, se tu olhar muito para cima, a quantidade de frames não fica muito bacana, tá ligado? Pode passar uma impressão errada do desempenho do computador, tá? Então, vamos caminhar aqui. Vamos chegar na parte do fogo ali, que tem bastante fogo, tá? Parkour, cadê, cadê, cadê? Caraca, errei. Eu fui coçar o nariz, botei para o lado, errei tudo. Quase ganhei um derrame. Então, vamos subir aqui. Bastante fogo, bastante zumbis. Vamos pular aqui em cima desse busão, igual um louco. Parkour! Tá? Olha só, aqui a gente está tendo aí 40 e poucos frames, 47, 45, tá? Notem que não está travando, né? Apenas teve a redução de frames devido à quantidade de coisas de fogo pegando na tela e tudo mais. Ó, 41 frames nesse momento, tá? Beleza? Vamos continuar correndo, achando um pouco mais de fogo que tem aqui para frente, tá? Mas, cara, muito bom o desempenho, né? O que eu noto, cara, o que eu noto é que os processadores da Intel, eles estão oscilando menos do que com os processadores da AMD, tá? Então, só para deixar isso bem claro para vocês, eu estou até bolando, a gente está bolando, na verdade, um teste aqui para fazer AMD versus Intel, sabe? A gente sabe que não é justo comparar os processadores da Intel agora com os processadores da AMD, que a AMD faz três gerações que não lança um processador novo. Mas também não é culpa nossa, né, cara? Então, a gente vai, a gente está pensando em bolar um teste sobre comparações de processador. O último teste de comparação de processadores, eu acho que deu 300 ou 400 mil visualizações aqui no canal. Então, muito obrigado por você que sempre compartilha o nosso trabalho aí de casa, tá, galera? Então, aqui, ó, 40 e poucos frames, 50 frames. É, não vai cair mais isso, não, cara. Não vai cair mais isso, não. Vamos tentar matar aqui essa galera. Vamos tentar matar essa galera aqui. Isso que o jogo tinha puxado em 2.5K, tá? E eu só mudei resolução. Provavelmente em 2.5K também ia rodar muito bem, né? Pelo GeForce Experience. Vamos matar essa galera aí, vamos matar essa galera. Ai, meu Deus do céu, sai daqui, Satanás. Vamos lá. Bom, pessoal, a gameplay vai ficando por aqui, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é extremamente importante. Vamos agora para mais. Tem falta GTA e Battlefield ainda para a gente fazer aqui na máquina Share Edition. Foi. Fala, galera. Agora vamos testar aqui o Fallout na máquina Share Edition, tá? Vamos ver aqui qual é um lugar legal. Eu não achei nenhum lugar ainda bacana para mim fazer meus benchmarks fixos, entenderam? Então, eu estou procurando. Estou jogando bastante. Já joguei quase 40 horas de jogo. Então, eu estou procurando bastante algum lugar para fazer algum benchmark bacana, tá? Infelizmente, o jogo, quando você coloca acima de 60 frames, acima de 60 Hz, o seu monitor tem uma chance muito alta de travar quando você acessa algum terminal. Ou, às vezes, abre uma porta. Às vezes, alguma coisa bem simplória, assim. Deixa eu até salvar aqui. Salvar. Deixa eu ver qual que é o jogo salvo anterior. É, eu vou deixar o salvo anterior. Não vou precisar salvar por cima. Eu queria salvar só para não estragar a minha gravação, gastando meus itens, gastando minhas munições, né? Mas, vamos... Cara, eu não achei. Então, se você souber algum lugar bacana para fazer algum benchmark, por favor, me avisem, tá? Eu estou jogando bastante. Esse final de semana, vou tentar jogar umas 20 horas. Eu não sei que dia está indo esse vídeo para o ar, mas hoje é sexta-feira. Então, eu quero jogar umas 20 horas, 25 horas, talvez, de Fallout. Eu gostei bastante do jogo, apesar de graficamente ele não ser nada fora da realidade. Ele é um jogo graficamente bem fraquinho. Não tem muita coisa de... Não tem nada de mais, na verdade, né? Mas, eu estou gostando bastante do jogo em si, né? Sempre gostei dos outros fallouts. E esse aqui não está sendo nada diferente. Que lugar é esse? Uou! Tem um... Vamos tocar um míssel para ver como é que fica a animação do míssel. BAM! Nossa senhora! Meu Deus, coração! Uou! Nossa! Foi para banha, foi para banha. Não deu nem chance. Vamos colocar outra arma. Talvez outra arma pese mais, né? Vamos colocar aqui. Cadê o meu assassino fat boy? Aqui, ó. Uou! Agora! Agora o bagulho ficou louco, tá ligado? Agora o bagulho ficou louco. O meu personagem agora está de roupa. Contrariando... Contrariando algumas coisas que tinham acontecido anteriormente. Que eu estava jogando com a mulher só de calcinha sutiã. Mas era bug do jogo. Vamos mentalizar que fosse um bug do jogo, tá galera? Eu acho que eu... Vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu sempre aperto o ESC para abrir o mapa. Vamos para Diamond City. Vamos para o mercado de Diamond City. E vamos estourar um fat boy ali. Ah! Enquanto tem inimigos por perto você não pode... Viajar. Vamos... Não dá nem para correr com essa porra na ganhada. Eu nunca dei um tiro com esse negócio, tá? Então eu vou ter a... Nem aquele lançamento que eu acabei de dar um tiro. Eu nunca tinha usado, tá? Então eu vou ter essa experiência junto com vocês aí de casa. Vamos pegar ali. Vamos para Diamond City Mercant. Vamos aí. Eu botei... Vocês estão vendo que eu estou level 271? Eu não peguei. Eu não upei tudo isso. Level... 30 ou 20 e poucos. Eu... Ah... Botei para ganhar 200 mil XP. E eu ganhei level 270, tá? Me julguem. Não tenho tempo para ficar upando, cara. Não tenho tempo para ficar upando, infelizmente. E tem muito jogo bom saindo nos próximos dias, então... Não vai dar para mim jogar tudo o que eu queria do jeito que eu queria. Agora não, né? Então vamos lá. Ah, foda que está... Está meio... Está meio de... Está meio nublado, né? Que horas será do dia são? Não dá nada. Vamos atirar. Caraca. Você aí. Vai. Tuf. Oh, motherfuckers. Cara, é uma explosão nuclear, cara. Nossa, ele apareceu ali o cara para me ajudar. Toma. Põe. Morreu com um tiro. Agora vamos de novo. Vamos de novo. Vamos mirar em quem? Nossa. Está vendo que diminuiu bastante... Deu bastante queda de frames agora? Isso é interessante. A gente saber que... Num cenário extremo dessas, como ficaria? Ó. Dano crítico. Dano crítico. Vai. Uhuhu. Badafuckers. Acertou em cheio, velho. Acertou em cheio. Muito bom. Muito bom. Vamos ver agora. Nossa. Olha. Vocês notaram que ficou... Que deu um slowdown, né? Ah, esqueci de ativar o crítico. Nossa, velho. Isso aqui não tem errar. Isso aqui não tem errar. Adorei essa arma. Acho que eu não tenho mais munição dela, cara. Infelizmente. Tá, não tem. Vamos pegar outra arma aqui. Fracassou. Deu uma nuca cola. Ah, o cara morreu, né? Como que eu vou... Vamos pegar aqui armas. Vamos pegar a granada de pulso. Granada de fragmentação. E vamos equipar o lança-míssel. Vamos jogar umas granadas aí. Como é que joga granada mesmo? Ah, ali dá pra ver onde é que a granada tá indo. Então vamos fazer isso. Vamos simular um cenário totalmente nada a ver, né, cara? Tentar simular um cenário... Um cenário bem real, né? Mas eu acho que assim vai te passar uma ideia de que no jogo... Nossa, com os braços. Meu Deus, cara. Esse aqui é 18 mais a parada. Tu, tu, tu vai pra banha, tá? Vai dar uma visão bem legal pra vocês. Assim, num cenário extremamente extremo, tá? De como vai ficar a questão do desempenho. Eu particularmente... Eu tô com o olhinho fechadinho, por quê? Eu tô fazendo um olhar 43. Meu Deus. Tu não morreu. Nossa, o cara é imortal, velho. Vai dar bem uma impressão pra vocês, né? De o que vai acontecer com o jogo quando der um cenário bem extremo. Por que eu não tô atirando? Acho que não dá pra tirar mais nele. Vamos lá. Real. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Muito bom, né, galera? Então agora vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui pra outros jogos, né? Pra... Porque essa gameplay já deu o que tinha que dar. Deve ser um cenário normal, cara. Não preciso falar pra vocês. Fica 50 e pouco, 60 frames. A maior parte do tempo fica 60 frames. Na verdade, quando tu mira, assim... Às vezes quando você mira uma arma, diminui um pouco os frames, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui eu já anotei no jogo. Às vezes você tá em 60, você mira e cai pra 55, 50, entendeu? Mas, obviamente, a máquina Xeredition rodando aqui em Full HD extremamente bem, né, cara? O cara morreu me dando um tiro, tu viu? Tem um talento que quando alguém te dá tiro, tem uma pequena chance de a arma ricochetear em você, voltar nele e matar o cara. Sorte grande no Fallout é isso, cara. É você fazer mágica, entendeu? Então era isso aí. Vamos pra próxima gameplay. Pessoal, vamos agora jogar aqui o Black Ops 3, tá? Eu quero mostrar pra vocês as configurações que nós estamos rodando aqui na máquina Xeredition, tá? Estamos em tela cheia Full HD com resolução 100%, tá? E 60 Hz aqui a parada, tá? Vamos colocar aqui em avançados. Eu coloquei tudo no alta, tá? E FX A ativo. Sem sombras dinâmicas e sem dispersão sub-superficial. Porque eu não faço nem ideia o que seja, tá? Vamos ver como vai ficar a gameplay, né? A ideia, na verdade, foi fazer uma... Botar uma configuração no jogo que ficasse acima de 60, acima de 50 frames. Pra manter sempre uma fluidez muito alta. Pois você sabe que em jogo de tiro, você precisa ter uma fluidez muito alta, tá galera? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Por favor, não riam das minhas mortes no Black Ops. Porque senão nunca mais a gameplay. Eu de vez em quando eu pego as partidas boas, mas geralmente as partidas são piores, né? Geralmente a gente perde. Passa o que quem é, véi? Eu desvio que fiz uma partida boa. Não pode ser que seja o André e tal, não sei o que. O mapa às vezes dá esses esquemas aqui, ó. O mapa está protegendo as esquemas. O bloco do Enfim, mas vamos lá. O inimigo tem C. Vamos tentar proteger o B. Aqui não está atravessando a parede, cara. Eu estou jogando sem som, então jogar Domination sem som é insano. Vamos lá, cara. Ninguém está vendo. A gente vai. Descem CV enviado. Não, não, não. Nossa, imagina. Olha a galera. Não imagina que ia ter tanta gente ali, cara, para defender. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se a galera vai estar por trás lá ainda. O inimigo abaixo. O pacote te ajuda a caminho. Vance aliado a caminho. Não. Tô na o V. Eu achei que ia morrer. Vamos lá. Vai sair outro. Vamos ver. Vem, vem. Vem, vem. Não, eu não vi o cara. Na hora que eu virei, o cara se escondeu atrás ali. Vem, eu não vi o cara. Vem, eu não vi o cara. Vem, eu não vi o cara. Não, vocês não vão vir. Deixa meus amigos capturar o ponto. Caraca, tá vendo o cara ali do lado direito. Eu vou ficar camperando. Eu vou ficar camperando. Eu quero saber, domination é assim. Tem que defender os pontos. Só que a galera não está entrando. Toma. Eliminado. Vamos, 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 vamos. Gol, 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 gol. Manda a foto. Protegendo o bravo. Vem, alguém para me ajudar, por favor. Não. Caraca, velho. Isso que é foda. Todo mundo fica mirando no ponto e ninguém... E ninguém vai lá. Protegendo o bravo. Caracas, velho. Agora a camperação vai virar master, né? Porque vai dar para matar a nossa pessoa. Caraca, velho. Trocamos o A pelo C. Toma, comece. Toma, comece. Toma, comece. Peguei um A-R9. Sistemas de armas internos no A. Toma, to com o meu, to com... Toma, vamos ver. Toma mais. Não, não acredito, cara. Não acredito, cara. O cara perde a visão, praticamente, quando o cara está... Ah, cadê? Mataram ele lá, mataram lá. Não percam o B, pelo amor de Jesus Cristo, meu Senhor. Porra, na verdade, isso aqui é o B, já pode vir lá por aqui. Vem cair, vem cair, vem cair. Cadê? 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 Eu ia pegar um outro soco mesmo. Ah, vamos... Todas as localizações protegidas, mantenham a postura. Morreu. Ah, 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 eu tô demais, I'm on fire. Tá, galera, então? Vamos seguir. E vamos aqui agora desatar outros choques. Toma! Na Red, na Red, na Red, na Red, na Red, na Red, tá bom. Muito bom, continuem com a missão. Fala, gurizada! Agora vamos aqui para o teste do Shadow of Mordor, né? Que é um dos meus jogos preferidos aí dos últimos tempos. E é por isso que eu coloco ele nos testes, né? Não sei se muitos de vocês aí de casa jogam ainda. Deixem nos comentários pra mim saber se jogam ou não. Estamos aqui em Full HD. Estamos aqui nas opções de vídeo alta, tá? Então, vamos pegar aqui e dar um jogar. Continuar o nosso modo aventura e mostrar pra vocês como fica o desempenho da máquina Shady Edition, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Shadow... Ok. Vou botar aqui que já deu ok pra mim fazer a gravação, né? Então, bora lá ver agora como vai ficar o desempenho. Você tá carregando o jogo, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo todos os dados pertinentes ao jogo aí na tela. Lembrando que eu vou falar isso em todas as partes do vídeo pra galera que vou olhar só um pedaço e saber. Estou gravando a gameplay com o NVIDIA Shadowplay e o áudio com o NVIDIA Shadowplay também, ok? Fica mais fácil de sincronizar a gameplay. É só jogar no Premiere e já era. Morre, porquinho. Isso. Toma. A principal diferença que a gente nota entre a qualidade alta pro Ultra ou pro muito alta é a qualidade de algumas texturas do jogo, tá? A distância do cenário você consegue enxergar padrão, né? Eu não noto diferença em enxergar a distância do cenário. Mas quando você chega perto em alguns monstros, por exemplo, você nota que a textura no Ultra e no muito alta é superior. Nesse caso aqui do Caragorn, não tô notando diferença. Mas aquele orc que a gente acabou de matar no começo, eu noto que a textura tá um pouco mais lisa, assim, por dizer. Pelo menos eu que joguei já bastante, eu sinto isso, tá, galera? Então vamos pegar aqui e vamos matar esse aqui também. Vai, cai. Tá caindo ou não vai? Cai. Cai, solta, solta, solta. Vambora, vambora, vambora. Vamos roubar informação? Onde é que tá a informação? Onde é que tá essa informação? O cara tá embaixo? Ah, não, não. O cara tá lá em cima. Vamos lá. Sobe aí. Desce. Vamos ali pegar ele na... Pega na manha, pega na manha. Pega informação. Opa, tem que agarrar, e não assim. Tem que agarrar e apertar espaço. Com tantos jogos, né, o cara joga por um tempo que obtém informação no espaço. Que o cara, às vezes, bota uns comandos no outro jogo, né? Olha só, aqui dá pra gente notar bem, ó. Olha só, essa textura aqui no olho do cara, essa textura do capacete, né? Ela, no ultra e no muito alto, ela fica superior, né? Só que, obviamente, são aí pra rodar no muito alto ou no ultra, né? Tem que ter uma configuração muito acima disso, né? Na verdade, é quase o preço do computador todo. Só uma placa pra rodar no ultra, né? Uma 980 Ti, por exemplo. Então, vamos matar mais algumas pessoas. Vamos matar esse aqui e eu vou pegar a informação do outro. Eu gosto de ter a informação de todos os chefes. Pera aí, queridão. Vamos lá, vou pegar a informação desse aqui agora também. Nota que eu segurei ele, o chão tá fechado. Caraca! Pô, por que você tem que se meter, cara? Se bem que não era pra ter matado. Não era pra ter matado. Eu não tenho noção da minha força. Vamos segurar ele de novo. Pega. Toma. Vinha, chargela. É muito bom, né, cara? Notem que a máquina Sherry rodando aí super de boa. O Shadow of Mordor, que é um dos jogos mais pesados, hein? Dos últimos tempos, né? Ele é extremamente pesado. Rodando aqui super de boa na qualidade alta em Full HD com a quantidade de frames muito alta. A gente poderia arriscar colocar no muito alto, pessoal. Só que assim, fica 42, 45. Eu prefiro ter essa fluidez maior. E creio que vocês aí de casa prefiram ter um pouco de fluidez maior do que apenas uma... Do que uma qualidade superior no seu jogo. É legal. Sei que muitos de vocês vão pegar essa máquina, vão comprar essa máquina e vão colocar no muito alta. Eles vão colocar no ultra pra ver como é que fica a qualidade e tal, sabe? Mas pra jogar, pra garantir a fluidez, eu recomendo no alta, tá, galera? Então, vamos para a nossa próxima gameplay. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nos falamos em seguida. Fala, galera. André aqui. Beleza. E agora testando GTA V na máquina Shere Edition, tá? Eu vou mostrar as configurações do jogo, tá? Vamos entrar aqui em configurações. Vamos aqui para gráficos. Está puxando aqui em Full HD. FXA ligado. Ele tinha puxado as configurações um pouco diferente. Ele tinha puxado em 2.5K com FXA desligado, tá? Eu mudei algumas coisas para vocês, assim, conforme vocês estão vendo aí na tela, ok? Vamos entrar aqui em gráficos avançados para dar uma olhada. Gráficos avançados estão desse jeito aqui, tá? Então, bora ver aqui. PainKiller. HiHacks. Cara, o pessoal falou, André, eu uso o modo editor, que no modo editor você pode fazer várias coisas. Eu não entendi como é que muda aquelas coisas, entendeu? Então, por isso que eu estou usando com manhas de cheaters normais, tá? Então, eu não descobri. Preciso olhar algum tutorial, alguma coisa, mas eu não estou precisando fazer isso agora. Então, eu vou correr atrás. Se você escolher alguma coisa, algum tutorial legal na net para olhar como é que usa o modo editor. Me avisem para tentar fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu vou tentar criar uma rotina de benchmark fixa lá, entendeu? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Explodindo esses carros, quantidade de frames extremamente altas, né? Foi o que eu arrumei uma configuração para fazer realmente isso, né? Não apelei muito no super-mutilize. Não apelei muito em qualidades de coisas desnecessárias, né? Muito pelo contrário. Coloquei o que precisa, coloquei em alto ou muito alto ou ultra e tal. E assim por diante, né? Não adianta você chegar e falar, ah, o KDM-S é V8. Coloque a MSA V8, o resto tudo no mínimo dos mínimos, né? Então, a gente tem que sempre balancear muito bem as configurações. Ainda mais no jogo como o GTA, que são dezenas de configurações para você poder fazer as configurações do seu gameplay, né? Então, realmente tem que abrir bastante o olho, pois, às vezes, por exemplo, a qualidade da grama. A qualidade da grama pesa demais, cara. É desproporcional ao benefício que você está tendo no game com o peso que está dando, né? Pena desproporcional. É uma das coisas que eu recomendo vocês deixarem sempre no normal, no máximo no alta. E olha lá, tá? Outra, Reflex MSA. Deixa sempre desligado no GTA V, pois pesa demais, tá? Pesa demais. E não tem um benefício para você, tá, pessoal? O Reflex MSA não tem benefício nenhum, na verdade, entendeu? Eu não consegui achar nenhum momento do jogo onde eu vi... Olha ali o Reflex, louco. Massa, né? Mas o peso dele não pesa simplesmente o computador, mas no tipo de reflexo. Ele pesa, tipo, o tempo todo, entendeu? Então, tipo, eu não recomendo deixar tipo MSA, o Reflex MSA, tá, galera? Mas, realmente, olha só. A quantidade de frames muito alta. A quantidade de frames mantendo a quantidade de frames muito legal. Vamos pegar um carro da polícia. Para a gente dar um pouco de uma voltinha de carro. Não é, F? Vamos embora. Vamos pegar um carro da polícia. Que foda que eu já dei tanto tiro. Às vezes eu roubei o carro da polícia, entendeu? Eu dei tanto tiro que o carro já estava totalmente... Já nem andava mais, entendeu? Só deu tempo de eu entrar dentro e o carro já estava arrebentado, tá? Então a gente vai andar um pouco de carro agora aqui também. Eu estou esquecendo de andar de carro nas outras gameplays. Desculpem, tá? Mas, às vezes, é tanta coisa. São tantos testes para fazer, cara. Eu estou fazendo 20 a 30 gameplays por dia, tá? Então, desculpem se eu ficar devendo alguma coisa para vocês, tá? Mas deixem nos comentários sempre. Isso me ajuda a lembrar e tal, tá? Ai! Marrão! Cones malditos! Tá, galera? É, eu estou fazendo dezenas de gameplays por dia. Pois nós estamos fazendo gameplays sempre para o site. Tem configurações novas que vão ser adicionadas nos próximos dias. Então, tem muita coisa acontecendo. E o tempo está pouco, cara. 12, 13 horas de trabalho por dia. Mas está se tornando pouco, tá? Ah, eu não posso ter ficado preso aqui, né? Não posso ter ficado preso aqui. Por favor, Jesus. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Surpreendidos, puta quebra! Ah, não, cara. Agora eu fico preso e eu vou passar. Ah, 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 ah. Obrigado, Eric Carto, mandando risada. Bom, pessoal, nossa gameplay vai ficando por aí, cara. Não dá para eu me estender muito, infelizmente, em todas as gameplays, tá? Mas agora eu vou ficar com a última gameplay, que é jogando Battlefield 4, tá, galera? Já vai deixando seu like, acessa os tipiards também, que está o link na descrição, tá? Vamos lá, valeu. Tchau, tchau. Fala, pessoal, André aqui. Agora vamos testar a máquina Sherry Edition no Battlefield 4, tá? Vamos ver aqui como estamos rodando essa gameplay, tá? Estamos rodando aqui no Ultra em Full HD, tá? Então vamos ver como vai ficar o desempenho, tá? Pessoal, você tem que cuidar que tem momentos que pode dar umas quedas para 30 e poucos frames, tá? Antes eu estava dentro de um tanque, um outro tanque me explodiu e foi para 34 frames, né? Isso, obviamente, eu estava em torno de 50 e poucos, 60, e quando caiu para 30 e poucos, eu senti que deu um slowdown no jogo, tá? Mas jogando normalmente, eu ainda não vi nenhum tipo de queda de frames. Mas como vocês estão vendo aí, nesse momento, 66 no Ultra em Full HD com essa máquina, né? Então deixa eu tentar explodir aquele carro ali, ó. Vou tentar explodir esse carro aqui para ver. Eu vou fazer uma gameplay bem rápida, tá? Que já passou da hora de fechar empresas. E eu preciso ir para casa e é sexta-feira. Tá? Não me julguem. Tá? Então super legal ali. Ficou de boa. Eu vou reposicionar só para poder estourar C4 de novo em algum outro lugar rapidão, tá, galera? Mas realmente, tá? O Ultra em Full HD, o mínimo que eu consegui foi 34 frames, tá? Isso porque eu estava dentro de um tanque e explodiu todos os tanques juntos. Eu acho que dois tanques juntos, o meu e o do inimigo ali ao mesmo tempo, assim, um do lado do outro. Foi insano, tá? Eu acho que não foi o melhor lugar ali, mas vai ter um carro ali fora para a gente estourar, tá, galera? Então vamos lá. Ah, não é aqui. É aqui em cima. Uh-oh. Surpreendido, puta! Esse aqui é meu amigo, né? Tá ligado? Vamos estourar juntos aqui. 50, 48 frames nesse momento, tá, pessoal? Então, é isso aí. O mínimo que eu consegui, 34 frames com a explosão extrema. Jogando normal, não deu problema nenhum. Vamos ver se a gente consegue andar mais um pouco aqui. Só pular aqui do prédio, talvez. Vamos pular aqui do prédio, talvez. Para ver como é que fica. Os gráficos mudando bem rapidamente, tudo mais. É, ficou uma quantidade de frames alto. Ficou uma quantidade de frames bem alta. Aí, aí! Meu Deus do céu, seu Jesus! Vamos estourar esse aqui, ó. Não, cara! Deixa eu estourar isso aí. Seu miserável! Cara, perdeu o controle, cara. Mas notem que, é que nem eu falei, né? A mínima que eu consegui foi num momento bem extremo, né? Vamos passar por esse fogo aqui, tá, pessoal? Mas, você consegue jogar no Ultra Info HD com essa máquina, tá, pessoal? Espero que essas gameplays tenham ajudado vocês a escolher a sua máquina, os seus diversos gameplays de diversos computadores aqui na empresa. Você ainda não tem de todos. Nos próximos dias já vai ter de todos os computadores que nós vendemos. Já vai ter os testes, tá, galera? Então, não esqueça de acessar o link da ChipArt e montar o seu computador gamer ou escolher os seus jogos preferidos. E nós lhe indicamos duas máquinas pra rodar aqueles jogos e também damos as gameplays desses jogos pra vocês aí de casa. Assim você sabe exatamente o que você está levando pra casa. Isso é mais um diferencial aqui da nossa empresa, da ChipArt, tá, galera? Deixe seu like, deixe seu comentário, que é extremamente importante. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nem um vídeo, tá, galera? Valeu e tchau, tchau!